Olá, me chamo Gabriele e hoje eu vou ensinar como fazer uma máscara caseira totalmente lavável com um lenço. Então tudo que a gente vai precisar é de um lenço quadrado como esse, um filtro de café, tesoura e dois elásticos de cabelo como esse. Muito bem, então a primeira coisa, você escolhe o lenço da sua escolha e ele tem que ser quadrado, eu começo dobrando as extremidades desse lenço. Dobro uma extremidade e a outra e vou dobrando mais uma vez cada uma das extremidades. Eu tento medir mais ou menos o tamanho do meu rosto. Como cada tecido tem um tamanho de trama diferente, tem tecidos como tricoline, que o tamanho da trama é um pouquinho mais aberto. Então para melhorar essa proteção, a gente vai colocar o filtro de café. É só medir aqui o tamanho do filtro de café, cortar do tamanho do nosso lenço aqui e eu coloco dentro dessa dobradura do nosso lenço, para esconder ele bonitinho. E agora eu coloco os elásticos de cabelo, cada um numa extremidade do lenço, o outro na outra extremidade e claro, quanto mais camadas de tecido, melhor a proteção. Então eu viro essas camadas aqui de fora pra dentro, porque essa parte do elástico vai atrás das nossas orelhas. Viro de novo a outra parte e já tá pronta a nossa máscara. Só ajeitar aqui e eu já coloco a máscara pronta. Ajeitando aqui bonitinho. Gostaram?